Tenha certeza de que nunca medirei esforços para realizar nossos maiores sonhos e construir uma linda família ao seu lado. Sonhamos com uma coisa e Deus nos surpreende, dando algo muito melhor. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é confiar. Deus tem planos lindos para nossas vidas. E por isso, não adianta ter pressa, pois todo propósito vai se cumprir. Te amo. RUN FAST FOR YOUR MOTHER RUN FAST FOR YOUR FATHER DOG DAYS ARE OVER DOG DAYS ARE DONE DOG DAYS ARE DONE DOG DAYS ARE DONE Legenda Adriana Zanotto